A imagem parece antiga, né? Mas o problema é novo. Desta vez, a pista da Marginal Botafogo, aqui pertinho da Jamel Sicílio, que foi interditada, é aquela de lá, no sentido norte-sul. Esse bloqueio foi necessário por causa do rompimento daquela adutora da Saneago, que aconteceu no fim de semana. Com isso, foi preciso destruir quase toda a pista do lado de lá, da Marginal Botafogo, para que as máquinas e os homens pudessem realizar o trabalho. Com mais essa obra, são quatro interdições totais ao longo da via. Duas aqui, no trecho entre a 88 e a Jamel Sicílio, nos dois sentidos, ao bloqueio total da Marginal Botafogo, e também ao bloqueio total entre as avenidas Anhanguera e Independência, nos dois sentidos. De acordo com a Prefeitura, este ponto aqui, pertinho da Jamel Sicílio, deve ser liberado nos dois sentidos na próxima semana. Quem passa por aqui já conhece essa alternativa, e aí pela PL3 a pessoa já chega na Jamel Sicílio, onde ela tem a opção de virar à direita, à esquerda, ou seguir em frente, entrando para o setor pelo Duvigo, pela PL8. E a rua do desvio é essa aqui, a PL3, que é uma rua bem estreita, ou seja, o movimento acaba ficando maior, né? É muito veículo para essa rua, que não tinha tanto movimento. O senhor está passando por aqui, que está vindo o desvio da Marginal? É, sim. Não tem para onde sair, por aqui, o trânsito está muito pesado. Teve gente que foi pego de surpresa com a interdição. Está um pouco complicado, que a gente precisa ter acesso até o centro, e não tem como. A 115 é bastante tumultuada, então prejudica bastante. Atrapalha um pouco, mas é para melhora, né? Então tem que ter, né? O secretário municipal de trânsito diz que o trecho deve ser liberado na próxima semana, se a chuva der uma trégua. Nós acreditamos que até domingo ou segunda-feira próxima, mais tardar, nós já vamos estar liberando essa parte de cima aqui da Marginal Botafogo. Quem mora pelas redondezas já está até aprendendo os melhores caminhos. Como eu uso sempre esse trajeto aqui para ir para o serviço, já deu para perceber que deu uma... fluiu bem, está tranquilo. E se não é possível resolver o problema de imediato, o jeito é conviver com ele. Com fé em Deus, vai dar tudo certinho. Já que há males que vêm para bem, a interdição foi uma maravilha para o Pablo, que tem um comércio na rua do desvio. O movimento de carros aumentou, e o de clientes também. Dessa vez pode ficar até o fim do ano. Vai ser bom.